Porque agora a gente vai falar o seguinte, em Goiás, cerca de 75% da área total está colhida. As regiões leste e oeste do estado estão também em fase final de colheita. No sul, as operações avançam, porém, predominam lavouras em enchimento de grãos e maturação. As condições gerais das lavouras são boas e o produto colhido aí tem ótimo rendimento e boa qualidade. Para explicar sobre isso, eu vou conversar agora com o Marcelo Eduardo Lúderes, que é presidente da IBRAF. Marcelo, bom ter você novamente conosco aqui. Sinta-se em casa, já participou com a gente várias vezes aqui. Vamos saber como é que está essa situação. Podemos dizer, então, que o clima, de uma certa forma, está favorável ir para o feijão? É um prazer estar aqui com você, Marcelo, novamente. E o clima, nesse momento, ele não está favorável na Bahia, onde deveriam estar colhendo uma região ali de Euclides da Cunha. Aquela região deveria estar colhendo feijões e está com muita chuva naquela região. Já aí em torno de Brasília, Goiás, o noroeste de Minas, A condição que existe sob irrigação permite que se controle esse problema. O último momento, o último grande prejuízo que nós tivemos foi na primeira safra desse ano, Marcelo, quando o Paraná perdeu mais de 400 milhões de reais só no feijão. Então, o impacto daquele momento, daquela produção que não houve, somada a uma área que tinha diminuído um pouco da primeira safra, fez com que os preços acabassem subindo. Não tinha feijão para todo mundo. Então, subiu o preço lá no início do ano. Nesse momento, então, sob irrigação, que graças a Deus os produtores têm investido, a tecnologia tem melhorado, há uma tendência de que nós tenhamos um aumento de área irrigada para poder continuar produzindo feijão. Certo. Marcelo, a gente sabe que a irregularidade das chuvas tem limitado o potencial produtivo, especialmente das áreas de plantio mais tardio, que estão em enchimento dos grãos. Realmente isso tem acontecido, você falou da Bahia, que lá o clima não tem sido muito favorável. Mas existem outros lugares do Brasil ainda que a gente está tendo esse problema? Olha, nós tivemos, existe alguma perda também em lavouras do Mato Grosso, mas como também a maior parte ali é irrigado, não tem sentido tanto. O que os produtores têm comentado é que tiveram que ligar mais frequentemente lá os pivôs e controlar muito bem o uso da água. Como na terceira safra a área de produção de sequeiro é pequena, é a menor área que nós temos do ano, o impacto não tem sido assim tão grande dessas áreas de sequeiro. Então é uma situação razoavelmente administrada nesse momento no feijão. Mas quando você tem uma perda, como nós tivemos essa que eu citei da primeira safra, você passa um longo período com um desequilíbrio na oferta do produto. Nós deveríamos ter tido uma oferta maior lá no início, o que daria uma maior tranquilidade no fluxo de oferta durante o ano. Então se hoje você não tem um preço de feijão menor lá na gôndola para o nosso consumidor, parte disso se deve, sim, ao problema que nós tivemos com a falta de chuvas durante o ano em regiões aqui e ali ocorrendo nessa região de sequeiro. Muito bem. Eu vou pedir para trazer o Francisco de Assis, o nosso metodologista, fazer parte da nossa conversa, para a gente entender aí como é que fica a situação para os nossos produtores de feijão. Francisco, você viu aí o nosso bate-papo com o Marcelo. Em algumas áreas foram propícias, outras não, principalmente lá para a Bahia. Mas, no geral, o que a gente pode dizer para os nossos produtores de feijão nessas áreas mais específicas de grande produção, Francisco? É, por exemplo, o pau-paraná agora já está ao final da safra, segunda safra, né, Marcelo? Como ele falou aí, já deve estar colhendo ou colhido. Aí não tem problema nenhum. Agora, ele falou uma região muito interessante aí, que é o nordeste da Bahia, a região lá de Ida Cunha, de Irecê, de Monte Santo, aquela região ali onde realmente vem chovendo bastante, sempre dando chuva, né? E realmente uma região ali que produz bastante feijão como Irecê. E a previsão que eu vou dizer para ele agora não é otimista, não, porque, por exemplo, o resto do mês de agosto praticamente indica condições de persistência de chuva naquela região. Ou seja, chuvas ali entre a divisa com o Sergipe e o Nordeste da Bahia, a chuva adentrando para o interior mais ou menos nessas regiões que eu falei, como ele falou também. Está persistindo essa chuva aí durante esse resto da semana. Na próxima semana, até o final de agosto, ainda persistindo chuvas contínuas lá na região. Não são chuvas fortes, mas são chuvas sempre, aquela chuva praticamente acontecendo todos os dias, né? Uma chuva que vem persistindo, persistindo, persistindo. Isso realmente não é bom para o feijão, não é para acolher o feijão. Volta você aí. Bom, Marcelo, diante desse panorama aí, o produtor tem que prestar bastante atenção no clima, né? Não, mas eu aproveitaria até, não sei se o doutor Francisco tem aí algo para comentar, porque agora começa a preocupação na região sul quanto ao plantio. Passado agora o mês de agosto, normalmente se intensifica o plantio, né, doutor Francisco, do feijão aqui na região sul, no Paraná, Santa Catarina e Rio Grande. Há alguma ideia do que pode acontecer com o clima aí durante o desenvolvimento dessas lavouras no segundo semestre desse ano? Boa pergunta. Novamente, a gente tem umas boas condições de chuvas aí para a região sul agora, para esse período agora, né? Por exemplo, o resto de agosto ainda favorecendo boas chuvas. setembro indica de chover acima da climatologia, porém, já a partir de outubro, a gente já tem uma previsão diferenciada. Já começa a ter uma redução, chuvas irregulares na região sul do Brasil como um todo, né? E isso não é uma situação boa, né? Porque pode ter um certo engano novamente, como a gente teve o ano passado, né? Tivemos um setembro para outubro bom de chuva, né? Depois, novembro e dezembro, foi péssimo de chuva, porque nós estamos ainda com a continuidade agora, novamente, do fenômeno da Laninha, que ela deu uma reativação, nesse fenômeno deu uma reativação, tem fraquecido, então, mais ou menos, de um mês para cá, o fenômeno pegou mais força agora.